A Prefeitura, esse final de semana, está intensificando as ações de prevenção ao Covid. A gente vai estar atuando no comércio em geral, vai estar nos bares, nos restaurantes, nos shoppings, verificando o distanciamento social, verificando o uso de álcool em gel, o uso de máscara. Vai estar atuando na entrada da cidade, fazendo barreiras sanitárias. Essas ações visam minimizar a transmissão da doença, então a Prefeitura está fazendo a parte dela e a gente conta com a participação e a colaboração de todos os munícipes. A Prefeitura